ai não acho já tem algum jeito que sobe esse compadre gente que sobe oxê, arrumou essa caça preta onde? rapaz, não te digo rapaz fui na loja na loja? a camisa eu tô com essa aqui mesmo não rapaz, não eles não vão ter comprado essa caça preta não rapaz eles vão dar o fazamento todo insano tá acreditando não rapaz pra ter sovadeiro não disse tu vai comprar as coisas sem saber? 120 na loja eu fiquei devendo oi vó 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 Música 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 Música